E pode tirar a conta Mais uma dose É claro que eu tô afim Por que que a gente é assim? Você com essa mania sensual Te sentiria Você vê se o seu jeito é contagiante Fiel e sutil Não sei não Se você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo